No Brasil, a assistência social é um dever que deve ser exercido pelo poder público, ou seja, União, Estados e Municípios. Mas a atuação das entidades não governamentais nessa área também é fundamental para o atendimento das necessidades da população. Um bom exemplo de iniciativa privada é o trabalho realizado pela ASPAS, uma instituição criada há quase duas décadas para ajudar o próximo aqui em Vardim. A Associação Nossa Senhora de Guadalupe atua em Varginha na defesa dos direitos sociais desde o ano de 2006. O foco do trabalho ultrapassa o cuidado com pessoas necessitadas de um modo geral. A associação é uma associação que tem duas vertentes, a assistência social e a promoção humana. Na verdade, a gente dá mais ênfase na questão da promoção humana. E como que acontecem as ações promovidas por vocês? Na questão da assistência social, são ações pontuais. Na questão de cesta básica, cesta verde, sopão. A gente tem esse trabalho que é mais pontual. Quando a família está precisando do alimento, não tem como esperar. Mas na questão da promoção humana, a gente trabalha muito com cursos, a gente trabalha muito com oficinas. A gente tenta promover as pessoas que querem ser ajudadas e aquelas que querem ajudar. Aquelas pessoas que têm condições de passar um treinamento. A maior parte é com serviço voluntário. A gente trabalha com lugares alugados, emprestados, cedidos. Então a gente tem atuação nessa região toda aqui da saída da cidade. Quem quiser estornar um voluntário, ajudar esse trabalho de vocês, o que deve fazer? A gente tem uma secretária, e até depois a gente pode até apresentar para vocês. E entrou em contato com a gente, a gente tenta sempre conciliar aquela pessoa que quer ajudar, o que ela pode ajudar, com aquelas pessoas que querem ser assistidas. Porque é interessante essa questão de querer ser assistidas. Às vezes as pessoas têm a necessidade, mas estão acomodadas, elas não querem sair do comodismo. Então a gente tenta unir aquelas pessoas que querem se levantar, querem ser promovidas, com aquelas que têm a oportunidade, conhecimento, os dons, para passar um treinamento, para passar um curso ou dar uma assistência. Até por falar nessa questão de promoção, de auxílio, vocês participam dessa ação do Fisco Estadual, da Nota Mineira, e isso é importante para vocês também? Sim, até por coincidência também eu trabalho na questão da fiscalização mineira, e eu tive acesso à nova educação fiscal, que está entrando agora em setembro, aqui em Minas Gerais, é um trabalho muito interessante, e nesse ano, diferente dos anos demais, ele coloca a possibilidade de se ofertar para três associações, gratuitamente, sem custo nenhum, a oportunidade também é concorrer a prêmios. Então concorre a prêmios a pessoa que faz, que enganja nesse trabalho da Nota Fiscal Mineira, e também aquelas pessoas, aquelas associações que ela indicar. Então a gente, como também participa da associação, a gente está trabalhando as duas vertentes, tanto pelo lado do Fisco, para incentivar a questão da emissão da Nota Fiscal, do CPF na nota, e também no lado da associação, que seria para a gente ter também a oportunidade de concorrer a prêmios também, que faz muita falta para nós, a gente costuma ter muita carência de verbas, então qualquer coisa que a gente recebe é de muito bom grado. Entre as atividades lúdicas, balé, oficina de artesanato, canto coral, violão e judô, são oferecidas ao público em vulnerabilidade social. Para o cidadão é interessante, porque já teve alguns trabalhos da educação fiscal em outros anos, mas a gente precisava de recolher as notas fiscais, aqueles cuponzinhos de supermercado, e depois cadastrar no site. Então era desgastante, na verdade. Essa nova educação fiscal, com essa nova proposta, é simplesmente você pede o CPF na nota, semelhante à nota fiscal paulista, na nota fiscal mineira você pede o CPF na nota, e automaticamente você já está concorrendo a diversos prêmios, inclusive prêmios grandes, 200 mil reais, até um milhão de reais. Então é uma coisa que vai incentivar bastante as pessoas a pedirem o documento fiscal nas suas compras, vai ser bom para o fisco e bom também para aquele que for sorteado. E a sorte ajuda quem cedo madruga. A Aspas, Associação Nossa Senhora de Guadalupe, está localizada na rua Nossa Senhora de Fátima, número 221, no bairro Parque Urupês. As pessoas interessadas em ajudar nesse trabalho voluntário devem entrar em contato pelo telefone 999151353.